Estamos aqui agora chamando ao vivo, conversando ao vivo com a nossa repórtera Nayana Bricá sobre a prorrogação do prazo de pagamento das taxas de fiscalização e de renovação da licença de funcionamento aqui em Cuiabá. Para isso, vamos para lá, para o centro da capital, saber mais detalhes sobre esse assunto. Nayana, até quando será possível realizar esses serviços? Boa tarde, é com você. Oi Wesley, boa tarde para você também aqui no Balanço Geral. O pessoal pode pagar essa taxa até o final de março, até o dia 31 de março o prazo foi prorrogado. Eu estou aqui com o secretário adjunto de Receita do município, o Carmin do Campos Neto. Secretário, explica para a gente quais são as taxas que terão o prazo de pagamento prorrogado. Boa tarde. Boa tarde. São todas as taxas cobradas pela prefeitura, como taxa de localização, taxa de decoração de solo, taxa veicular, etc. Com essa prorrogação, secretário, existe ainda a possibilidade de parcelamento? O que tem de novidade neste ano, diferente dos anos anteriores? Sim, agora com a prorrogação, nós vamos ter até o dia 31 de março para pagar em cota única. E ainda temos o pagamento em seis parcelas, que é novidade para este ano, ajuda para o contribuinte, para todas as dificuldades que nós estamos passando. E quem já parcelou em fevereiro, que foi a última data de cota única, se quiser pagar em 31 de março cota única novamente, nós vamos ter a parcela paga e poderá ser paga com desconto de 10%. Nós estamos aqui, secretário, em frente ao Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte e do momento que nós chegamos, muitas pessoas já vieram aqui. Explica para quem está nos assistindo, como é que esse pessoal pode ter acesso aos boletos para pagarem essas taxas e também quando que o atendimento presencial vai ser retomado aqui. Sim, saiu a nova portaria na sexta-feira, devido a novos casos de Covid dentro do SEAC, provando para pegar pelo site as guias do Alvará, até o dia 31 de março. O contribuinte poderá acessar emissão.cuiabá.mt.gov.br e lá você poderá pegar as taxas para pagar à vista e parcelar também. E quando será retomado o atendimento de forma presencial aqui? Se realmente melhorar o problema da pandemia, nós estaremos fechados aqui presencialmente até o dia 18. Isso foi avisado para a população, secretário? Porque muitas pessoas vieram aqui, tem uns 30 minutos que nós estamos, bastante pessoas já vieram aqui, foram pegas de surpresa. Sim, logo que sabemos da prorrogação, nós ficamos sabendo na sexta-feira, já foi passado para a SECOM divulgar nos meios de comunicação. Secretário, obrigada então pelas informações. Secretário adjunto de direita do município, falando sobre essa prorrogação, do pagamento dessas taxas. Wesley, é com você. paticulação, sabe? E aí vai!